Paz e luz, paz e luz em tua vida, muita paz, muita luz no teu viver, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu estava lendo aquela parte de Moisés, onde Moisés fugiu do Egito, chegou no Mar Vermelho, o faraó arrependeu-se, voltou atrás, procurou Moisés para matá-lo, vou matar esse bichinho. Então a turma avisou a Moisés, ô Moisésinho, que aqui Moisés era do Nordeste, Moisés era daqui da Paraíba. Ô Moisésinho, lá vem o faraó, a gente está ferrado, Moisés disse, danou-se, os cabas vêm com os negão, eita. Aí então Moisés foi orar ao Senhor. E quando orou ao Senhor, o Senhor deu uma ordem para Moisés, e essa ordem para mim e para você também. Diga ao povo que marche. Marche? Para onde? Para dentro do mar? Parecia uma ideia idiota, bestalhada, mas não era. Às vezes a fé da gente parece ser idiota e é bestalhada, mas não é. É uma fé sábia. Vá para frente, caminha, marcha, vai. Quando o povo se levantou e foi marchando em direção ao mar, Moisés levantou seu cajado e o mar se abriu. Eita, né? Que milagre. Mas o milagre só foi feito quando o povo se levantou, caminhou e Moisés levantou seu cajado. Eu digo para você, marcha. Chegou agora a hora de marchar. Sair do campo das ideias e ir para o campo da prática. Uma ideia que não pode ser praticada, ela não deve existir. É inútil. O pastor tem um monte de ideias, pastor. Tem assim, ideias assim, outras ideias, outras ideias, e mais outra ideia. Eita, que é ideia, pastor. E aí, irmão? Mas ficou só nas ideias mesmo. Não. Você tem que sair do universo das ideias e das filosofias E ir para o universo da prática concreta Do fazer acontecer sem você é uma bênção. Se você quer fazer uma casa, não fique só não. Eu vou botar uma janela assim, depois eu boto a janela, aí boto tudo isso aqui e lá. Vá comprando cimento e vá construindo, meu filho. Quando você se der por conta, sua casa estará pronta. Mas se você ficar, será que eu vou? Será que eu não vou? Talvez eu vou. Vou fazer a parede assada, cozinhada, torta. Vou fazer uma parede assim, vou para uma outra parede e tal. Fica pensando em re-reia e pensando em re-reia e pensando em re-reia e pensando. Enlouquece a alma. Diga ao meu povo que macho. Foi isso que eu senti no meu coração. Depois que eu fiz a passagem de ano. E orei por algumas pessoas que me pediram oração. Eu vim para o bosque, fui para o monte. E eu senti essa ordem de ser conosco, para nós. Diga ao meu povo que macho. Diga ao povo do livro da bênção que macho. Diga ao povo que escreveu as cartas que macho. Diga ao povo da Paz e Luz, da rádio Paz e Luz, que macho. Vá! Levanta-se! Pastor, mas e agora e tal? Olha, o desespero, ele é inútil. Se ele não for bem dirigido. Desesperar não adianta nada. Aí pastor, o farol vem ali, as marinhas. Ai meu Deus! Vou morrer. Não, aí morre mesmo. Você tem que partir para o mar. Você tem que acreditar que esse mar vai se abrir. E que você vai passar. Porque você serve a um Deus que não é só de filosofia. Eu e você servimos a um Deus que pode. Viu isso, bichinho? Pode, bichinho. Por que não pode? Só pode na vida dos outros. Nasceu para ser lascado, foi? Não, bichinho. Vai, vai, vai marchando. Então Moisés chegou para o povo e disse. Ô povo! Bora! Cambada! Bora, rapaz! É atravessar. E o povo, esse cara está doido. E olha também desse oceano aí, desse mar. Aí Deus... Deus fará o milagre. Deus fará o milagre. Pastor, mas eu já namorei tanto, pastor. Sou doido é para casar. Mas eu já namorei Chiquinho, Toinho, Benedito, Severino, tal, 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 tititi, e o batalhão do exército todinho e da aeronáutica. E não deu certo. Mas agora vai dar? Vai? Mas será que o povo vai me querer assim? Vai querer, meu irmão. Vai querer sim. Você é que tem que se aceitar. Vamos lutar? Pastor, eu tenho uma maldição. Minha vida está em círculo. Não sai do lugar. Então vamos atacar essa maldição em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos atacar em nosso nome. Vamos atacar em nome do Senhor. Jesus! O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Diga ao meu povo que marche, caminhe. Não adianta ficar parado com a mão na cabeça, gritando que o faraó vem atrás. O faraó já vai, o faraó vai me matar, o faraó não. Marcha! Marcha! E às vezes nós esquecemos do que Deus já fez na nossa vida. E esse Deus que já fez alguma coisa na nossa vida, Ele vai nos dar condições. O milagre só existe para aquele que crê. Acredite! Acredite que o milagre pode existir na tua vida, rapaz. Eu não acredito mais não. Então, entregou os pontos, foi? Jogou a toalha? Não, rapaz. Aqui em Cristo não tem isso de jogar a toalha, não. Jesus é que te fortalece. Não é você com a sua própria força, com o seu punho. Mas é você com o Cristo no coração. Diga ao meu povo que marcha. Vamos marchando? O problema é que o povo não marcha. Às vezes o cara quer que Jesus traga na boquinha, coloca na boquinha dele e ainda mastiga por ele. Marcha! Em nome de Jesus, todo mundo pode desistir de você. Mas você não pode desistir de você mesmo.